Atenção, me volta as imagens lá do Paraná. O terror, nós falamos de terror em shopping, olha o Paraná, Guarapuava, como esteve essa noite, com um mega assalto. Abre o áudio, porque os tiros foram vários. Olha, parece até bomba, né? Mas é tiro de fuzil, hein? Dois policiais feridos, três moradores também baleados, carro incendiado. Até o batalhão da polícia local foi acionado. Os moradores vão gravando, vão mandando o vídeo aqui pra gente. Rede Massa está comigo, linkada antes, Amanda Campos, com as informações do que a gente já tem. A equipe em deslocamento pra lá. Amanda, é você, redação urgente. Bom dia. Imagens aterrorizantes, né, Dudu? Muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente no primeiro impacto. As imagens mostram o momento em que dois veículos repletos de criminosos, nós não temos ainda a confirmação de quantos assaltantes participaram desse ataque, mas você já adiantou as principais informações, Dudu. Pelo menos dois policiais acabaram sendo encaminhados para um hospital nessa região que fica a aproximadamente 250 quilômetros de Curitiba, no Paraná. E pelo menos três pessoas acabaram sendo feridas, mas sem gravidade, de acordo com informações da Prefeitura. Olha, esses criminosos acabaram abandonando pelo menos dois veículos incendiados incendiados em uma entrada e saída do local. A gente vê nesse momento caminhões ali, os veículos do Exército circulando pelo município, porque até agora há pouco, Dudu, por volta das cinco horas da manhã, ainda havia resquícios, então, destes assaltantes pela cidade. Não há informações confirmadas, nem pelos policiais, muito menos pela Prefeitura, de que eles conseguiram efetivamente roubar algum dinheiro de caixas eletrônicos ou de agências bancárias da cidade, porque os policiais civis já trabalham com essa possibilidade de ser o novo cangaço, como a gente tem noticiado aqui no Primeiro Impacto. O ano passado, realmente, foi bastante expressivo esse tipo de delito, então, provavelmente, foi esse grupo criminoso, essa associação criminosa que agiu com armas de grosso calibre, nós estamos falando de submetralhadoras, de metralhadoras, que deixaram, até o momento, esses dois policiais feridos e também, pelo menos, três moradores. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter, na madrugada desta segunda-feira, e a orientação dos policiais é para que os moradores desse município evitem circular pela rua, evitem sair de casa. Então, provavelmente, esse início de semana deve ser bastante diferente para o pessoal que mora em Guarapuava, a aproximadamente 250 quilômetros de Curitiba, Dudu. Amanda, vale lembrar que esses ataques desses criminosos, que chegam lá fortemente armados, chegam preparados em carros, já tem tudo orquestrado, já conhece a cidade na palma da mão. Aquelas reuniões que mostram em filmes da máfia dos criminosos, é o que eles fazem um mês antes de cometer um ataque como esse, eles vão orquestrando tudo, já tem o mapa da cidade, já sabe que carro que vai queimar, aonde vai invadir, como vai fugir, como vai chegar, chegam de colete à prova de bala, com armamento pesado, chega geralmente de 20 criminosos para mais, já vimos ataques como esse, com 50 criminosos, e eles pegam justamente cidades de pequeno porte. Você acha que eles iam atacar dessa forma uma São Paulo, uma capital? Não, eles preferem cidades do interior, cidades menores, que têm um menor poder de fogo, de polícia, para justamente atacar fortemente, e geralmente madrugada. Por isso que nós estamos trazendo essa notícia como urgente, porque aconteceu agora há pouco, durante a madrugada. Guarapuava, 180 mil habitantes aproximadamente, e por isso escolheram a cidade, uma cidade pequena, e aí atacam com esse poder gigante de fogo. O que me estranha, Amanda, é que você também citou e viu, aquele carro blindado parece ser um veículo do exército. Ali era a polícia ou é um veículo que talvez esses criminosos utilizaram nesse ataque até como novidade, Amanda? Não, Dudu, ali era um veículo do exército, porque eles precisaram acionar as forças armadas e também o policiamento das regiões ali no interior do Paraná para conter ou tentar controlar esses assaltantes. Eles atacaram, num primeiro momento, o batalhão da polícia militar de número 16, e também uma transportadora de dinheiro, Dudu. Então, esses foram os principais alvos dos ataques desse novo cangaço, como é conhecido esse tipo de grupo de assaltantes.